Olá, queridos ouvintes do UESP Podcast. Aqui é a Priscila Fernandes e hoje a nossa conversa sobre um evento que vai ser sediado na nossa UESP e já está na sua 25ª edição. Eu estou falando do Encontro Regional dos Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Gestão e Ciência da Informação Norte e Nordeste. O tema desse ano é o protagonismo do profissional da informação, tempos de luta e resistência. Quem vai falar com a gente é o estudante do curso de Biblioteconomia da UESP, o Matheus Moreira de Oliveira, que também é responsável pela comissão organizadora do evento. Matheus, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Vou logo iniciar com a pergunta, por que falar sobre o protagonismo do profissional da informação no século XXI? Olá, Priscila. Olá, ouvintes. Então, falar do protagonismo do profissional da informação é falar da importância desse profissional na sociedade, que muitas vezes é deixado de lado. Há uma imagem muito deturpada, um estereótipo voltado principalmente para o bibliotecário, que é um profissional da informação e esse profissional está inserido em um novo cenário, que é o cenário tecnológico, que passa a contemplar informação independente do suporte que se encontre, principalmente no que tange à disseminação de informação. E hoje, nós sabemos que há um investimento muito caro para promover por meio de robôs e até mesmo equipes que se dedicam na criação e reprodução das fake news. Bom, a pandemia colocou em evidência a importância que o profissional da informação tem. Você, como futuro profissional da área de ciências da informação, acredita que isso trará uma maior visibilidade para a área? Sim, acredito bastante. A pandemia colocou em evidência a necessidade de informação de maneira muito mais urgente. O profissional da informação precisou se reinventar e se adaptar. O profissional bibliotecário mesmo, que antes tinha contato direto com a maioria dos seus usuários, teve que buscar novas estratégias para atender essas demandas que exigem um tato técnico e também emocional. Com isso, teve vários avanços tecnológicos. E a distância já não era mais um problema. Então, essas dinâmicas, ela tende a ser ainda mais aperfeiçoada por nós, futuros profissionais. E como é que essa área tem se desenvolvido ao longo do tempo e tomando seu espaço? A informação, ela tem papel de destaque em diversos campos do nosso cotidiano, seja ele social, científico, até mesmo tecnológico. Sendo assim, é de total importância que se tenha profissionais cada vez mais preparados para lidar com suas diversas mudanças e seu rápido fluxo. Cada dia mais vemos bibliotecários atuando para além das paredes das bibliotecas. Temos, por exemplo, uma grande quantidade de profissionais atuantes em consultorias, análise de sistema e dados, além da pesquisa científica que é possível se relacionar com múltiplas outras áreas do conhecimento e atuar em conjuntos, sempre buscando uma melhor gestão e adaptação de acordo com as necessidades de cada ambiente. Agora, falando do evento em si, o encontro, o EREBD, que também é chamado assim, o que esperar dessa edição do evento que acontece nos dias 21 até o dia 25 de março? Essa é a 25ª edição do EREBD, que está acontecendo pela segunda vez no estado Piauí e tendo a UESP como escola sede. Nessa edição será online, tendo quatro tipos de submissão de trabalhos, sendo o artigo completo, resumo, relato de experiência e fotografia, tendo os melhores trabalhos apresentados premiados. Teremos também palestras, mesas redondas, bate-papo, minicursos e muito mais. Diversos convidados incríveis para compor esse evento. Com certeza podem esperar muita coisa boa. A programação será divulgada em breve, vocês não podem perder. Qual que é o objetivo do EREBD? O objetivo do EREBD é promover a integração, troca de experiência e contribuir com a formação dos estudantes, professores, profissionais e pesquisadores da biblioteconomia, documentação, gestão, ciência da informação e áreas afins, estimulando a produção científica nessas áreas e possibilitar uma maior reflexão sobre as lutas e os desafios que esses profissionais enfrentam no seu dia a dia, a fim de compreender as transformações do profissional realmente e da informação no século XXI. Conta pra gente pra quem que o evento é direcionado e como que eu faço a inscrição. O evento é direcionado a estudantes, professores, profissionais e pesquisadores da biblioteconomia, documentação, gestão, ciência da informação e áreas afins, no âmbito da região norte e nordeste, como também do país e da América Latina. O EREBD é interdisciplinar, é para todos, todas e todos. Para realizar a inscrição é muito fácil e prático. Se preferir, podem pesquisar no Instagram, arroba EREBD 2022. Tem um link na bio, vocês podem clicar que irá para o site do evento. Ou se não, podem pesquisar também, doit.com.br barra EREBD 2022. Que a partir disso, vocês irão clicar na aba inscrições e poderá realizar a sua. Então, Matheus, por último, a gente queria saber qual que é a importância da academia estar envolvida em discussões como essa. A universidade possui o tripé universitário composto pelo ensino, pesquisa e extensão. É através de eventos como EREBD, na qual os alunos da instituição irão apresentar o que está sendo pesquisado, estudado e debatido. Além de obter essa troca com alunos das outras instituições, não somente da região Norte e Nordeste, mas do Brasil inteiro. Afinal, é desde a academia que o aluno precisa saber do papel da sua futura profissão para a sociedade, principalmente a questão política. Então, pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Se inscreva no EREBD. As inscrições irão até o dia 15 de março. Conto com vocês. Muito obrigada, Matheus. Obrigada a você que nos escuta. Nosso podcast vai chegando ao fim. E se você deseja fazer a sua inscrição, acesse o nosso site e saiba mais. Ou você também pode acessar o Instagram do evento, que é o arroba EREBD2022. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.